Na verdade, Deus sempre tem a pessoa certa para cada um no momento certo e ela veio no momento certo. O Carlos representa para mim algo que eu nunca imaginei que eu iria receber um presente de Deus tão maravilhoso assim. Eu acho que Deus sabe exatamente o que nós precisamos e o Carlos é mais do que eu imaginava em ganhar de Deus, mais do que eu imaginava ter alguém do meu lado assim. Ela significa muita coisa para mim, ela é uma companheira, amiga, ela sempre me aconselha, mesmo não ouvindo muitos conselhos dela e querendo os meus, ela me aconselha sempre da melhor forma possível. I'm not ready to be just another of your mistakes Don't wanna let the pieces fall out of place I was only just a breath removed from going to waste Till I felt a mission in the form of you Your grace, your grace, your grace Ele não me completa, ele soma sempre tudo, 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 ele é muito importante para mim E a cada dia que passa eu percebo ainda mais a certeza em ter escolhido a pessoa certa E eu tenho dúvida nenhuma que ele é a pessoa certa para a minha vida Ela veio e mudou a minha vida assim de uma forma que todos os meus familiares eles conseguem perceber Ela é tudo que eu tenho, é a coisa mais importante na minha vida Don't take it away I'm not ready to be just another of your mistakes Don't wanna let the pieces fall out of place I was only just a breath removed from going to waste Till I felt a mission in the form of you Your grace, your grace, your grace, your grace Don't take it away Don't take it away